4,8 bilhões de reais aos cofres municipais. Esse é o impacto que o aumento do piso dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias trará aos entes locais. Confira agora tudo o que tramitou no Legislativo no município e no Congresso. Durante a análise dos vetos em sessão conjunta no Parlamento, o presidente da Confederação, Glademir Aroldi, reconheceu a importância da categoria. Mas alertou para os prejuízos que a medida trará aos municípios. Que os prefeitos e prefeitas do Brasil reconhecem o trabalho importante dos agentes. Nós reconhecemos o trabalho deles. Mas nós não temos espaço no nosso orçamento para bancar o pagamento do piso. Entendemos que o governo federal banca 95% do valor, mas a questão da lei de responsabilidade fiscal, do percentual dos valores, ele recai sobre os ombros dos municípios. Então é essa a nossa preocupação. A pauta foi derrubada mesmo após a Confederação apresentar a deputados e senadores que o impacto do reajuste de 52,86% do piso nos três primeiros anos passaria de R$ 4,8 bilhões aos municípios e de R$ 9 bilhões para a União. O presidente da CCJ, o deputado Daniel Vilela, do MDB de Goiás, recebeu o vice-presidente da CNM, Aroldo Naves, para conversar sobre a pauta municipalista. A PEC 391 de 2017, que aumenta o fundo de participação dos municípios em 1%, no mês de setembro, foi o principal assunto e o parlamentar se comprometeu a colocar a pauta nas prioridades de votação. Trabalhando pelo aperfeiçoamento do Pacto Federativo, Aroldo reforçou no TCU a preocupação da entidade com a estimativa populacional divulgada pelo IBGE, que impacta diretamente no repasso do FPM. As divergências na estimativa foram alertadas pelo líder municipalista ao presidente do tribunal, Raimundo Carreiro. A CNM, acompanhado da prefeita de Roncador, no Paraná, Marília Perota, o presidente da CNM sinalizou a possibilidade de redução de recursos do FPM em 135 cidades, após a atualização dos coeficientes que teriam como base esse levantamento. Após a conversa com o TCU, Aroldo e a prefeita de Roncador se reuniram com o deputado Carlos Meles, do DEM de Minas Gerais, para solicitar alternativas que garantam recursos para a realização do Censo Demográfico de 2020. A sugestão discutida na reunião foi a inclusão, por parte do Congresso Nacional, de R$ 150 milhões no orçamento, recurso necessário para se realizar o levantamento. Confira as notícias e a atuação do movimento municipalista no novo layout do site do Observatório Político da CNM.